Bom dia, né? Então não vou parar até conseguir tudo o que eu quero, tá? Tudo, tudo, tudo. Não vou parar, não. Foca e força e vai. Não vou parar, não. Você tá bem? Não para nunca, tá? Não para de trabalhar, não para de estudar, não para de focar, cara. Sempre coloca o foco e vai atrás, cara. E quando consegue o que você tá atrás, busca o outro. Entendeu? E vai, e vai. E não para, é importante não parar, entendeu? E não para de sonhar também. Não deixa ninguém tirar o sonho de você. Ninguém pode tirar o teu sonho, entendeu? E nunca esquece que hoje vai ser o melhor dia no mundo. Beleza? Partiu São Paulo. Confesso que eu sou muito bagunceiro. E meu quarto é muito bagunçado. Por isso, perdi o chave do carro. Eu acho dentro do meu quarto, eu não sei. Vamos lá. Enfim, cheguei no aeroporto, vamos lá. Ô, BH, já tô com saudade. Uai, não é isso? Não, não é isso? E lógico, igual sempre, o voo atrasa. Não tem jeito, não. E agora, fazer o quê? Desenho. Então, caraca, o voo foi cancelado. A gente nem saímos da curtiba ainda. Beleza? Vamos lá. Eu vou avisar vocês o que eu... E aí, galera, beleza? Acabei de chegar agora em São Paulo. Bora trabalhar. Tá bem calor, bem quieto, cara. Bem animado. E aí, hoje não é de volta pra curtir de novo, tá? Epa. Olha pro céu. Tá calor, ó. Fala aí, caraco. Beleza? Chegamos aqui. Minha gravação agora. Shhh. Não posso falar nada ainda. Zzz. Zzz. Eita. E aí, gente, beleza? Então, acabou o trabalho. Graças a Deus. E agora, direto pro aeroporto. Voltar pra Curitiba. Beleza? Foi ótimo. Muito bem. E esse barba caizano. Pelo amor de Deus. Meu Deus. Caraca, eu tô no Portão 201. E pra tomar sorvete, tem que ir no Portão 230. Então, 230, outro lado do aeroporto. Mas mesmo assim, eu vou lutar sobre o meu sorvete e vou lá tomar um sorvete. Pronto. Faço tudo pra tomar um sorvete. Tô indo. Vamos lá. Se alguém está aqui no aeroporto de São Paulo, Qual era o aeroporto de São Paulo aqui? Qual era o aeroporto de São Paulo? Bora lá. Bora lá. Beleza. Hoje é o dia turístico. Hoje é o dia turístico. Jardin Botanico. Hoje é o dia turístico. 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 Hoje é o dia turístico.